Os cantores não são criminosos, vamos separar aqui as informações. O que acontece é que nessa foto, Bruno, que eu sou fanzaça, apaixonada nesse cantor, está ao lado de um cara que é apontado pela justiça brasileira como um foragido. E agora um foragido internacional, porque ele é procurado até pela Interpol, que é a polícia como se fosse a polícia internacional. Aqui nós temos a Federal, lá fora a Interpol. E nessa imagem aqui, o Bruno teria ido participar de uma gravação de um clipe com o cara que é conhecido, volta para aquela outra imagem, Danilo Dubaiano. Será que deve ter que ser Dubai, né? Porque estamos morando em Dubai. Danilo Dubaiano, que agora se lançou como cantor e quer investir na música sertaneja. A questão é que a justiça brasileira afirma que ele aplicou golpes na ordem de 200. Eu disse 200 milhões de reais. É uma espécie de pirâmide financeira. O Fred Silveira vai conversar comigo. Fred, vamos explicar direitinho para quem está em casa por quê? Quando a gente fala em pirâmide financeira, sabe o que eu lembro? Aquele negócio da Vestruz Master. Lembra daqueles que tem lá, dos bichinhos? Como é que se chama? A Vestruz, né? Aquele negócio da Vestruz Master. Lembra que aplicou o gol, o povo quebrou. Teve gente que até se matou, foi uma loucura aquilo. Esse cara fazia isso, mas com moedas digitais. Exatamente, Silvia. Esse rapaz aí chama Danilo Santana. Ele é conhecido como Danilo do Baiano. Inclusive, tem mais de 300 mil seguidores nas redes sociais. Ele é apontado pela justiça brasileira como estereonatário. Ele é acusado também de lavagem de dinheiro, entre outros crimes. O detalhe, Silvia, é que é um cara procurado até pela Interpol. Mas todo mundo sabe onde ele está. Ele está em Dubai, inclusive, posta fotos com muita frequência do local. Esse Danilo do Baiano, como ele mesmo se intitula, agora está lançando a carreira de cantor. E ele já gravou sim, já tirou foto com vários cantores. A gente repete aqui, os cantores não têm nada a ver. Mas isso só quer dizer e mostrar a influência e o poder que esse cara tem. Ele e a esposa dele também. Essa esposa que é apontada pela polícia como também frequentar, né? Aliás, participar, então, desse esquema criminoso. Foi um golpe de mais de 200 milhões de reais aqui no Brasil. Ele era diretor e dona aí da D9. Essa D9 era um clube financeiro que geralmente atraía grandes empresários. O Danilo, então, assim que aplicou o golpe aqui no Brasil, ele foi embora para Dubai, onde ele vive uma vida de ostentação e de luxo. Agora, o curioso, Silvia, é que ele não esconde isso de ninguém. Ele continua, inclusive, postando fotos diariamente nas redes sociais em Dubai. Lançou uma música também em Dubai. A música se chama aí, né? Amor... É, são várias músicas, na verdade, que ele lançou, Silvia, junto com a esposa. E essa última música que ele lançou, essa música chama Estelionato do Amor. Fazendo aí uma sátira a tudo que tem acontecendo. Agora, o que vem acontecendo. Agora, chama também a atenção um outro ponto. É o ponto de que, depois que o Danilo foi embora do Brasil, Vários diretores da D9 foram assassinados aqui no Brasil. Vários diretores foram mortos com diversos tiros aqui no Brasil. O Danilo, ele é acusado de Estelionato, de lavagem de dinheiro, mas está lançando, né? Está investindo aí milhões na carreira de cantor em Dubai, onde vive ali à vontade, onde não esconde, né? Onde ele está com a família e com a esposa dele, a Keliane Santana. Segundo a justiça brasileira, os dois são, sim, responsáveis por um golpe milionário aqui no Brasil. Pegou o dinheiro do povo aqui, vazou para Dubai, vive uma vida de luxo e aí tem essas amizades muito próximas com cantores famosos que vão participar e acabam indo até Dubai para participar da gravação de clipe dele. E ele sempre deixou claro, Silvia, gasta milhões, gasta muito dinheiro justamente para ter e viver a vida que ele sempre sonhou. Silvia. Fred, tem coisas que não estão encaixando aqui na minha cabeça. Por exemplo, se ele é um foragido da justiça, a justiça tem ali informações da própria Interpol, de onde ele está, como ele vive, até as pessoas às quais ele se relaciona. Por que esse cara não é preso, por exemplo? Será que existe alguma diferença em Dubai, ali nos Emirados Árabes, para que não aconteça essa prisão? Porque se fosse em outro país, geralmente se o cara for encontrado, ele pode ser preso até pela polícia local. Exatamente, Silvia. Uma ótima posição que você colocou agora, só que é isso mesmo que acontece. Inclusive, esse Danilo do Baiano, ele já foi aí personagem de várias reportagens nacionais, reportagens que passaram em todo o Brasil. Só que o Danilo conta aqui no Brasil com bons advogados, que vão protelando, vão esticando, vão dando um jeito ali, enquanto isso ele vai lá vivendo. E a justiça em Dubai é diferente da justiça no Brasil, então ele acaba encontrando essas brechas na lei, para continuar solto e ostentando uma vida de luxo, muito luxo em Dubai. Agora, nós entramos também, aliás, tentamos falar com a assessoria do cantor Bruno, que não deu até agora nenhum posicionamento com relação a essa foto polêmica. Repetimos aqui, o cantor foi até Dubai para a gravação desse clipe, o cantor tirou essa foto, essa foto então ganhou as redes sociais, uma foto polêmica que mostra um cantor querido aqui no Brasil, ao lado de um criminoso e foragido da justiça. Silvia. Obrigada, Fred, obrigado pelas explicações, foi o que eu pensei também, em relação a ter costa quente com os advogados, bons advogados, né, meu filho? Imagina quantos milhões não recebem. Obrigado pela informação. E os advogados não são culpados, trabalham exatamente para isso, para levar criminosos da cadeia. A grande questão é que vocês têm tantos, assim, fãs no Brasil inteiro, até fora do Brasil, nessa hora se preservar um pouquinho, diante de uma imagem de um homem que, na minha opinião, 200 milhões de reais, e ter deixado a vida de muitas pessoas na lama, isso é seríssimo, 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 seríssimo.